Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além deste. Mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, o coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Confia, espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, o seu Deus contigo está. E espera, espera no Senhor e confia. Espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além, nada além deste. Mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está somente em Ti. Mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada além, nada além deste Senhor. Oh, 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 oh Obrigado.